e aí pessoal beleza tô aqui no litoral queria mostrar pra vocês então um pouco da quilometragem que eu fiz agora depois de ter trocado então as velas do azira na revisão dos 90 mil carim vou mostrar aqui pra vocês deixa eu só pegar aqui eu andei 143 quilômetros e a média ficou em 7.5 eu peguei isso aqui dividindo no calculadora tu pega o 100 e divide por 7.5 deu 13.3 quilômetros por litro e detalhe peguei dois pedágios com uma parada de 3 minutos assim em média e mirando aqui a câmera frontal aqui pra ficar melhor então e bom lá atrás de mim lá é o oceano mar né e eu tava cara teve a pausa então do pedágio 3 minutos e de cada um são dois pedágios e um deles foi um minuto só mas teve três semáforos na rodovia ali em Viamão mais ou menos em que eu fiquei parado mais ou menos um minuto e meio então e antes de ter trocado as velas dele não era pra fazer 13.13 que é o que tá marcando aqui no paineiro pra fazer mais ou menos uns 13 até 12.9 porque não sei as velas ajudou muito nessa questão aí do consumo do azira troquei com 90 mil né fiz na revisão na Auto Coreia Service eu disse ah eu não vou trocar as velas com 100 vou trocar com 90 agora aproveitar já que eu tenho elas guardadas já tá guardado já mais ou menos uns 15 mil quilômetros trouxe dos Estados Unidos e é incrível um carro motor 3.3 aí fazendo 13.3 se eu não pegasse o trânsito ali no pedágio ou aquelas três semáforos né ele tranquilamente faria 13.7 13.8 claro aqui eu entrei na praia e andei da mais ou menos um quilômetro assim andando uns 50 por hora e deixei o carro até ligado também pra abrir o portão na casa praia e tudo mais um dois minutos né então o consumo provavelmente ficaria ali em vez de vocês verem 7.5 talvez em 7.4 quando eu cheguei então seria uns 13.4 quilômetros por litro cara isso realmente é muito top no motor 3.3 com 265 cavalos aspirado nada de turbo então é incrível né é engenharia aí eu sei que o toyota camry é 3.5 se eu não me engano com 283 cavalos né e é mais econômico ainda que esse azira chega aí talvez esse consumo seria uns 13.9 e claro eu sempre andei de boa no máximo peguei 81 por hora na onde é que tá é 80 tinha um corsa eu tive que dar uma ultrapassada mas nada que cheguei só ali até 90 por hora só pra dar a ultrapassada voltei e peguei um trecho de 10 quilômetros na rodovia freeway que era pra andar 110 mas eu deixei ali 98 por aí tava andando bem de boa que até até uns 92 quilômetros por hora ele não influencia essa velocidade do 80 até 92 o consumo né depois ele começa a consumir mais né tranquilo pessoal acho que deu pra tirar aí um detalhe aí bota bem faceiro esses dias eu peguei detalhe tal eu e meu esposo tava voltando de Porto Alegre peguei agora estamos a 80 vou cravar aqui piloto automático resetei o consumo instantâneo andando a 80 pra nós saber o que é o consumo 80 né no plano aí peguei nós andamos deu 14 quilômetros cara o carro tava fazendo 14.2 14.25 e é incrível né meu incrível mesmo então esse eu consumo 80 por hora mesmo é 14.25 no azira com velas tudo direitinho sempre trocando óleo direitinho óleo do câmbio também novinho translúcido né direitinho tudo novinho e esse aí é o azirão valeu pessoal não vamos enrolar muito aqui a praia aí tudo direitinho show de bola valeu curte compartilha comenta e inscreve no canal e não deixe de compartilhar nas redes sociais feito